Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais um programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional do PT. Hoje nós estamos com a maior honra de receber aqui a Jessy Daiane, que é militante, a trajetória política começou em Aracaju, que hoje está morando aqui em São Paulo, é diretora da UNE, é da Coordenação Nacional do Levante, cumpre um papel importante na operativa da Frente Brasil Popular, junto com a companheira Silvana Donati, que é membro da Executiva Nacional do PT. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa noite para todo mundo, para vocês. A gente sempre começa, Jessy, com a pergunta sobre a trajetória política, ou seja, tem muita opinião sua sobre conjuntura, tem muita opinião sua na UNE, tem muita opinião sua política geral, mas a gente queria conhecer como se deu o início da sua militância. Você começou no movimento secundarista, que curso você fez? Conte um pouco para nós, por favor. Eu comecei no movimento secundarista, eu estudava em uma escola que se chama Colégio de Aplicação, que fica dentro da Universidade Federal do Sergipe. Então, a escola pública federal e que dentro da própria escola, tanto os professores quanto o movimento estudantil era muito ativo, já tinha muita atividade e debate político na escola. Então, isso de alguma forma me estimulou a conhecer um pouco da política. Mas a pauta mesmo, assim, que me fez ir para um primeiro ato na rua foi o passe livre. E era por uma questão muito concreta, muito econômica. Minha mãe é empregada doméstica, analfabeta, minha avó também é analfabeta. Então, a minha família toda é uma família que não acessou o ensino médio, assim, né? Então, tem um nível de escolaridade muito baixo. E isso me deixava já muito sensível às questões da educação. Tipo, né? Porque algumas pessoas têm tanto acesso e outros têm tão pouco, né? Ou quase nada. E já me deixava nessa coisa de querer que todo mundo pudesse ter acesso e estudar e saber ler, saber escrever e tal. E na escola tinha esse limite, né? Então, eu tinha dois passos por dia, que era o passo para ir para a escola e voltar, e não tinha dinheiro para lanchar no intervalo. E quando você é criança, né? Adolescente, todo mundo no intervalo vai lanchar, você quer lanchar também. E aí, qual era a minha lógica? Ah, se a gente conseguir o passe livre, o dinheiro que minha família me dá para comprar os dois passos por dia, eu vou poder usar no lanche e vou poder ir para a escola, né? E conseguir ter os dois. Ir para a escola com passe livre e ter o lanche também no intervalo. Então, foi um pouco essa questão concreta mesmo da vida que me fez ir para um primeiro ato, né? E a partir daí, ato, entrada na universidade... Você foi do Grêmio? Não cheguei a ser do Grêmio. Eu participei de processo eleitoral do Grêmio apoiando o Chapo, mas eu não era da diretoria. Então, eu construí as atividades do Grêmio, construía um... a gente chamava do cinema e pipoca, toda sexta-feira, organizava filme e tal, coisa assim, né? De escola. E aí, fiz muito atividade de Grêmio, mas não enquanto diretora, não era organizada, não tinha um movimento, era mais aquela coisa mesmo da mudança pessoal ali, né? Das questões que tocavam a minha realidade naquele momento. Mas isso já ajudou a despertar um pouco a consciência política, né? E quando eu entrei na universidade, eu já entrei no movimento distintivo. Então, já entrei me organizando e com muita relação com os movimentos sociais, com os movimentos populares, em especial os movimentos do campo. Então, isso acho que ajudou muito num salto de consciência, em conseguir entender que a minha luta ali não era só por uma questão que me tocava, mas que tocava a sociedade como um todo, né? Então, você começa a ver que o problema é muito mais embaixo. E aí, foi assim que eu comecei a militar no movimento estudantil e do processo de trabalho, assim, no curso, né? De organização no curso, centro acadêmico e tal e tal. Eu fui, entrei na consulta popular, em 2009, e entrei, construí o Levante, né? Assumi a tarefa de construir a nacionalização do Levante por causa da juventude. E, dentro do Levante, já fui presidenta do DCE da UFSS, né? Então, fui a primeira presidenta da gestão do Levante e fui a primeira presidenta mulher negra do DCE da Federal do Sergipe, né? Então, também foi um marco muito importante, com uma gestão de muita luta, de muita conquista, de uma transformação da cultura política da universidade. Então, foi um processo bem importante. E aí, de lado do DCE, eu assumi a tarefa da UNE, né? Então, o Levante convocou para vir a São Paulo, para assumir a Parativa Nacional do Movimento e também para contribuir com a tarefa da UNE Nacional dos Estudantes, que é onde eu estou agora, na vice-presidente. Você funciona na UNE hoje? Hoje eu estou na vice-presidência da UNE. Que legal. Na minha primeira gestão, fui da gestão passada também, era diretora de políticas educacionais, terminei a gestão na Secretaria-Geral, né? Que a gente dividia no Levante. E aí, essa gestão assumi a vice-presidência e aí estamos aí no início de gestão, né? A gente participa junto da Operativa da Frente Brasil Popular. Nós tivemos recentemente a Conferência Nacional na Escola Florestan Fernandes do MST. E foi um momento bastante forte da esquerda brasileira, né? Ou seja, estava todo mundo do PCdoB, do PT, da UNE, da Consulta, da CUT, do MAB, várias organizações nacionais. Queria que você pudesse a compreensão que a UNE tem, que o Levante tem sobre a frente. Quais foram os avanços que você compreende dessa Conferência Nacional? É, primeiro, assim, uma coisa que me surpreendeu muito. Desde que eu comecei a militar no Movimento Estudantil, todo mundo vê, né? E a gente também, eu também vi, assim, a esquerda como uma esquerda muito dividida, muito fracida e com disputas entre si mesmas. E desde que aconteceu o golpe no Brasil e que se construiu essa iniciativa da Frente Brasil Popular, de um espaço unitário, em que a gente pudesse reunir a esquerda e pensar como superar o atual momento, a gente ainda carregava essas marcas da disputa entre a própria esquerda. E foi pela primeira vez no espaço da Frente Brasil Popular que eu senti um clima muito fraterno, muito maduro. Então, um amadurecimento incrível da esquerda de conseguir debater com tranquilidade, sem... as questões pequenas não entraram no debate. E eu senti muita coesão, sem perfumar e eu senti muita coesão também. Então, a impressão que eu tive é que o processo de construção da Frente Brasil Popular já tornou isso um resultado, né? Essa conferência foi um resultado desse processo de amadurecimento, diálogo, debate, né? Então, bate cabeça, diverge e tal, discute e vai se afinando. Então, como vocês querem, nessa conferência, né? Essa parcela que constrói a Frente Brasil Popular, a impressão que eu tive é que finalmente a gente chegou num momento em que tá tudo azeitado, né? Como a Bahia, o Sergipe fala, né? Deu uma azeitada que tá tudo bem afinadinho. Então, foi uma situação muito boa, assim, de que agora dá pra gente confiar de que os desafios que estão colocados, que são... nosso inimigo é muito grande, ele tem um alvo e ele tem unidade em quem vai atacar e a gente precisava ter uma esquerda capaz de reagir, né? Então, essa conferência deu essa esperança. Agora, nós temos uma esquerda preparada, coesionada, azeitada, pra reagir com força, com a força necessária pra combater o nosso inimigo, né? Vamos dar só um segundinho, Jessy, sobre... vamos botar a caravana que o Lula passou pelo Rio de Janeiro e tem belas imagens, então vamos fazer um comercial e daqui a pouco a gente volta. Só um segundinho. Esse país tem um povo extraordinário, que não pode ficar sendo tratado como se não fossem ninguém. Isso com o povo, é Lula! Nesse momento em que o povo tá descrente, aumenta a nossa responsabilidade de perguntar e a gente pode corresponder a quem interessa essa descrença. é Lula do Rio! Lula do Rio! É Lula do Rio! Lula! É Lula! Lula! É Lula! 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 Ô, Jessi, você então está na sua segunda gestão ou terceira? Terceira. Terceira gestão da CUT. Olha só, olha só. E vocês, a gente estava comentando que vocês reuniram recentemente a executiva, vocês já fizeram um planejamento anteriormente, agora reuniram a executiva, estão trazendo um monte de propostas para o próximo período, a univolante. Eu queria que você falasse um pouquinho, quais são as tarefas que são prioridades para a Uni para o próximo período. A gente definiu um objetivo principal para a gestão, para o próximo semestre, pelo menos o primeiro semestre, que é disputar a consciência dos estudantes brasileiros nas universidades em relação ao que está acontecendo no país. Então, a gente sabe que a Universidade do Jovem tem tanto jovens progressistas de esquerda ou os jovens que não se envolvem na política, não acreditam e tal, ou os que também estão caindo no conto de Bolsonaro e tudo mais. Então, a gente avaliou que a tarefa mais importante da Uni nesse momento é não só chamar os estudantes para os seus fóruns, mas ir até o solo da universidade, onde os estudantes estão, e ir lá fazer o debate sobre o que está acontecendo na sociedade e no Brasil. Então, a proposta primeira é essa, esse é o primeiro objetivo, e o segundo é, junto com os estudantes, construir um projeto de nação, em especial um projeto de educação. Esses são os dois principais objetivos da Univolante, que vai começar na segunda quinzena de março de 2018 e vai até junho ou julho de 2018. Então, a gente vai rodar o país nas universidades, promovendo o debate com os estudantes em especial, mas também envolvendo os docentes, os técnicos e quem compõe ali a universidade para refletir o que está acontecendo no país e construir a alternativa, o que é que a gente, enquanto estudantes brasileiros, propõe para o nosso país, o que é que a gente quer para o nosso país. Então, esse é um pouco o propósito da Univolante. E carregando a nossa história, já aconteceu uma Univolante na década de 60, também com esse propósito, também com esse propósito de construir um projeto de reforma universitária e tal, com estudantes brasileiros. E, na Univolante da época, foi um trabalho com muita arte, com muita cultura, com muito diálogo através das diversas linguagens. E vamos fazer isso de novo agora, em 2018. Então, vamos aí reeditar peças, música, arte, a dança, quais as formas de linguagem que a gente pode conseguir dialogar com o estudante e disputar a consciência. Acho que esse é o nosso principal objetivo. É muito importante, como você disse, que tem juventude de jovens caindo para esse conservadorismo, para essa tendência de Bolsonaro. Ou até por descrédito. Então, é fundamental. Porque o que eles estão tentando fazer com a política é isso. Você criminaliza a política, você desmoraliza a política. É, desacreditar. E aí o povo começa a pensar, ah, isso aí é coisa que eu não tenho que me envolver. Então, o povo não se envolve e eles decidem por nós. Então, o que a gente quer fazer é dialogar assim, ó, não é assim não. Nós temos que decidir sobre nossa educação. Eu tenho que decidir sobre você, né? Ô, Géssio, uma outra coisa que eu queria tocar com você, né, que você é da coordenação do Levante da Juventude Popular. Eu morro de inveja, né, porque eu tenho certeza que se tivesse o Levante, na época que eu era jovem, Ivan, não tenho dúvida que eu... Eu não tenho dúvida. Não, tanto pela afinidade política, mas, não, Ivan, pela criatividade. Você também, você também. Não, eu acho, não, não desmerecendo nenhuma, não é nada disso. Eu sempre desmereço do PT. Mas, e eu também, mas, assim, acho que pela criatividade, né, e aí vocês estão de parabéns, entendeu, pela forma que vocês vêm fazer a política. Os escrachos que vocês fazem, né, eu acho assim, a participação, né, nas atividades com a bateria, com a batucada, com dança, com coreografia. Eu acho que é isso, é o que você falou. Para você conseguir dialogar, você tem que ter outra coisa. Pode ser aquela coisa amassante, né, vamos sentar numa sala de reunião, vamos fazer uma reunião de quatro, cinco horas, discutir conjuntura, debater as tarefas. Você tem que ter essa coisa mais lúdica, né, para fazer essa discussão. Então, eu, assim, eu fico encantada, né, de verdade. Meu filho de São Carlos, né, lá tem a Universidade Federal, e ele participa, né, do Levante. Ele é da célula da periferia, das quebradas. Então, eu acho assim, admiro muito. Queria que você falasse para a gente, né, a forma de organização de vocês. É, a gente se organiza em três frentes, já começando por isso, né, que a gente chama a Frente Estudantil, que tem os jovens universitários e também os estudantes das escolas secundaristas, né, e tal. A Frente Territorial, que é a organização dos jovens das periferias nos bairros. Então, o local de organização é o bairro e o estudantil é na escola ou na universidade. E a Frente Camponesa, né, que é a nossa articulação com os movimentos do campo, com os movimentos da via campesina, com a juventude, né, da via campesina. Então, primeiro, a ideia, né, por que fazer um movimento de três frentes, e tal, e tal. A gente tem uma análise de que a juventude, ela se organiza de diversas formas, mas, em geral, fragmentada. Então, aqui estão os estudantes, aqui estão os jovens da periferia e se organizam. Seja na igreja, seja em movimentos culturais, o hip-hop, né, agora os slams e tal, que estão surgindo. Há uma forma de organização ali. E o jovem camponesa se organiza, os movimentos do campo. Mas, a juventude fica dispersa, né, ou o movimento de mulheres, movimento de negros e negras, movimento LGBT, tudo isso tem jovem. Mas os jovens estão divididos em vários movimentos. E a gente entende que a fragmentação da juventude impossibilita a construção de movimentos de massas de juventude. Então, por isso, a necessidade que a gente identificou de construir um movimento de massas de juventude no Brasil, e, para isso, unificar toda a juventude em um único instrumento, né, que atua e que se organiza em diversos territórios. Acho que também o desafio que nos é colocado de organizar jovens na periferia faz com que nos obriga a construir novas formas de fazer política e de fazer diálogo. Porque acho que a nossa política é muito marcada por uma política elitizada. Historicamente foi assim. Então, quem é que faz política é quem lê, quem escreve, e, em geral, quem lê muito. Quem tem acesso a muito conhecimento é quem está na universidade, é quem faz doutorado, uma pós e tal. E, quando você vai dialogar com os jovens na periferia, por exemplo, você vai encontrar os seguintes limites. Pessoas que não sabem ler, por exemplo. Então, se a nossa única forma de diálogo for só o panfleto, a gente não vai conseguir acessar a parcela das pessoas, parcelas que não lê. Se a nossa única forma de diálogo for o discurso, vai ter gente que não vai aguentar, vai encher o saco de tanto ouvir, blá, 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 blá. Então, quando você usa diversas formas de linguagem, você vai usar a música, a dança, o teatro e tal, você consegue atingir os diversos níveis de compreensão e consegue conquistar também através do que as pessoas mais têm afinidade. Então, se há linguagem, eu já, em trabalhos com jovens na periferia, fazendo reunião de grupo, eu já tentei assim, vamos fazer um debate sobre violência, que é uma questão que os jovens têm contato diário, sabem falar sobre isso. O jovem da periferia sabe falar sobre violência. Vamos fazer um debate aqui e a gente vai apresentar lá na frente. Alguém vai ter que fazer uma fala, síntese, do que foi o debate do grupo. Ninguém falava, ninguém falava. Eu ficava, meu Deus do céu, agora o que é que faz para esse povo falar? E aí eu fiz, vamos fazer um rap. No instante, começou a sair rima, rima. Então, às vezes, a forma como a pessoa se expressa não é a mesma. De que a forma como a elite nos ensinou, que isso é a forma de expressar a política. Então, é a fala, é o discurso, é a postura, é o paletó, e tal, e tal. Então, tudo isso é uma desconstrução. A política pode ser feita das mais variadas formas e a gente precisa incorporar como o nosso povo sabe se expressar. Se o nosso povo sabe se expressar através da rima, através do seu folclore, através da sua identidade, a gente tem que absorver essa forma de se expressar e conseguir fazer política com isso. É, o povo se expressa de alguma forma. Agora, a esquerda tem que olhar para essas formas de expressão, incorporar e conseguir trabalhar e dialogar com elas. Então, acho que o desafio de organizar jovens que não necessariamente vêm de um meio onde se destinou à política historicamente nos impõe uma forma nova de fazer diálogo e tal. E, para além disso, as formas de ação também. Então, a gente identifica que a juventude é esse setor que não gosta desse negócio de ir lá, sentar na mesa, fazer... Então, a juventude tem aquela coisa, uma radicalidade mais forte e tal. Então, a gente também construiu as ações dialogando com essa característica. E, historicamente, na América Latina, nas revoluções que houveram, a juventude esteve muito à frente, teve um papel fundamental nas revoluções. E, em geral, a juventude era esse setor, que estava ali à frente, que tomava a frente das mobilizações, dos enfrentamentos. Então, a gente precisa aproveitar esse espírito aguerrido, esse espírito juvenil, e não podar, e não reprimir. Muito pelo contrário, dá vazão. Se é essa forma que a gente tem que enfrentar, vamos enfrentar. Eu acho que eu levantei... É uma coisa, assim, também, né? Não o que é proibido, não é isso, mas fora da ordem, né? Os escrachos, né? Você está no aeroporto, recebeu um deputado, né? Questionando uma votação dele no Congresso, né? Você ir para a frente da casa, né? Parlamentar, cobrar a postura, porque votou, ele está lá representando o Congresso, tem que votar, né? E cobrar isso dele, que represente os anseios da população. Então, os escrachos, assim, é uma coisa, né? Uma iniciativa muito legal, assim. Que eu acho que é isso, foge da ordem, né? Foge do controle, né? Assim, dizendo. E isso é o que a juventude quer, né? Não quer fazer as coisas que são previsíveis, né? Então, eu acho que vocês, assim, estão de parabéns. É muito legal. Mas nós vamos interromper mais um pouquinho, vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida para o terceiro bloco. É muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o povo quer. Primeiro, você acessa de qualquer computador ou smartphone brasilqueopovoquer.org.br. Aí é só se cadastrar. Você pode usar a sua conta no Facebook, Twitter ou o seu e-mail. Depois, você escolhe em qual das conversas quer participar. Dentro da conversa, você vota na opinião de outros participantes e diz se concorda, discorda ou se passa. E você também pode dar a sua opinião. Escreva o seu comentário, proposta ou ideia para enriquecer ainda mais a discussão. E ainda é possível acompanhar o desempenho dos seus comentários. Vem junto! Construir o Brasil que o povo quer. Companheira, nós estamos no terceiro bloco e o Brasil hoje vive esse clima de estado de exceção entre aspas, no marco que eles estão dizendo que no marco de algum grau de democracia que ainda existe. Mas o estado de exceção cada dia avança, né? A Operação Lava Jato é uma prova disso e agora o foco deles também estão nas universidades federais. Houve aquele episódio que envolveu o reitor da Universidade Federal Catarinense que inclusive chegou a um grau de pressão de que o reitor se suicidou. Agora eles estavam no foco na Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, um processo sem nada nos autos, sem procedimento totalmente arbitrário. Ou seja, como é que você analisa essa quadra política da relação desse estado de exceção olhando agora para as universidades? Qual a opinião da Uni? Qual a sua opinião? Então, na verdade, assim, eu enxergo muito claramente como que uma coisa está relacionada à outra, ou seja, não são fatos isolados e são fatos que estão correspondendo a determinados interesses políticos. Então, tanto a Operação Lava Jato quanto essas atuações nas universidades elas têm um objetivo que é corresponder aos interesses do capital internacional para se recuperar da sua crise econômica que enxerga no Brasil um espaço onde se pode extrair os nossos recursos naturais, onde se pode extrair a nossa força de trabalho, super explorar a nossa força de trabalho, onde se pode levar as nossas riquezas, então, o nosso petróleo, a nossa produção de tecnologia, de ciência, deixar nosso país com o de lula, com o espírito de vira-lata e completamente submetido aos interesses do capital internacional. Então, esse é o objetivo, é o pano de fundo. E o que se usa como justificativa, como aparência, é a corrupção, que é um tema complexo de você debater, porque qualquer crítica que se faça a Lava Jato já vai dizer, ah, então você defende a corrupção? Não, não defende a corrupção. Acho que os corruptos têm que ser julgados, têm que ser investigados e têm que ser condenados caso haja provas de que cometeram corrupção. Essa é a minha opinião sobre corrupção, mas não concordo que seja utilizado como desculpa à corrupção para entregar ao país, para vender a nação e para acabar com a educação pública, por exemplo. Então, uma coisa tem que ser separada da outra e eu acho que esse véu que tem sido utilizado, que é o debate da corrupção e a Lava Jato é isso. Se utiliza da corrupção para destruir a Petrobras e entregar o nosso pré-sal e o nosso petróleo para o capital internacional. E a mesma coisa agora com as universidades, se utiliza do mesmo discurso da corrupção. Então, agora os gestores estão desviando verba da universidade, verba pública, e por isso a gente precisa desmoralizar essas universidades públicas e combinado, coincidentemente ou não, junto com essas operações, veio um relatório do Banco Mundial sugerindo o fim da educação pública no ensino superior. Eles querem cobrar mensalidade. Cobrar mensalidade. Foi tudo combinado, né? É um relatório do Banco Mundial que sugere com uma série de dados falsos. Eles dão ali uma análise sobre a realidade da educação no Brasil bem clara de quem não conhece o Brasil, de quem está completamente distante do que a realidade da educação no Brasil. Então, são dados falsos que estão ali no relatório do Banco Mundial. Então, faz só para vocês verem a pegadinha, né? Então, faz o custo do aluno na universidade pública é muito maior do que a particular. Só que eles desconsideram que a particular só tem ensino na sua maioria, enquanto que a pública tem pesquisa, tem extensão e tal. Então, se você for fazer a conta só com ensino, é um valor equivalente. Então, são dados que vão enganando ali, né? Para conseguir construir, no seio da opinião pública, uma concepção de que a universidade pública é um desperdício de recursos e tal, enquanto que você poderia cobrar mensalidade. Outro dado também é que quem tem dinheiro para pagar está na pública e quem não tem está na particular. Isso é um dado falso. Eles têm que apresentar estatisticamente onde que está isso. Porque a Andifes afirma em seu relatório que quase que 80% da universidade de hoje, dos de 100% da universidade, tem renda per capita familiar de até dois salários mínimos. Ou seja, essa pessoa tem condição de pagar mensalidade? Não tem. Então, você combina um relatório do Banco Mundial com dados falsos, para dizer que há um desperdício de recursos e tal, combina com a PEC 366, que é a proposição de pagamento de mensalidade nas universidades públicas e uma operação que tenta desmoralizar as instituições públicas, enquanto há corrupção e tal, para criar um discreto na sociedade. Opa, há um espaço de corrupção, assim como na Petrobras. Então, é melhor que seja privado, que cada um pague para não colocar meu dinheiro no lugar onde vai haver desvio de verba. Então, esse é o objetivo. Está muito claro. Está muito claro. Então, antes era só com os políticos, que era, inclusive, mais fácil. Porque as pessoas já têm uma visão de que política é corrupção. mas agora, eu acho que eles deram até um tiro no pé. Porque eles foram atacar instituições que são muito legitimadas, que têm muita referência na sociedade. O povo brasileiro, os pais, as famílias, querem que seus filhos estudem na Universidade Pública Federal. Sabem que é o melhor ensino de qualidade no Brasil. É a Universidade Federal. Então, tem muita legitimidade nas nossas universidades. E eu acho que essa batalha nós vamos conseguir vencer. E nós vamos conseguir, inclusive, enfrentar o que significa a própria Operação Lava Jato a partir desse exemplo do que está acontecendo com as universidades. Que é a mesma coisa. É desmontar para privatizar. Para apontar a entrega do nosso ensino público gratuito e que produz desenvolvimento, que combate a desigualdade social. Então, diferente da particular, inclusive. Então, o dono da particular está interessado no lucro. Você vai pagar mensalidade, ele vai lucrar. A educação pública, a Universidade Federal, está preocupada em desenvolver econômico e socialmente o país. está preocupado em corresponder às necessidades da nação, que a particular não tem essa preocupação. E também está preocupado em conseguir fazer com que essa universidade, ela seja, ela tem uma produção científica, uma produção cultural, uma produção que enriqueça a nossa nação. Então, são diferenças que são incomparáveis em relação à educação privada. As vacinas que a gente tem no Brasil foram descobertas pela universidade. Então, uma série de serviços que a universidade presta à sociedade brasileira, né? E me tiram outra dúvida, uma coisa importante, assim, para nós. A gente sempre tem uma pimentinha aqui, uma pergunta, para a gente concluir essa entrevista. A opinião do Levante Popular sobre as eleições de 2018, qual é a opinião de vocês? A gente sabe que o Levante, como Silvana colocou, tem um papel central na Frente Brasil Popular, está tendo um papel de muita solidariedade ao presidente Lula nas caravanas, mais do que, às vezes, o discurso, mais do que uma nota, o comportamento do Levante sobre o Lula, sobre o PT, é de muita solidariedade, é de muita reciprocidade. Mas qual a opinião de vocês das eleições de 2018? Primeiro que tenha, né? Primeira opinião, é ter que ter eleição. porque nem isso a gente tem como afirmar, mas a gente acredita que o povo brasileiro está nas ruas e na resistência para que tenha eleições, ou seja, golpistas fiquem ligados. Vai ter eleição. Segundo, que a gente deixe que o povo, nas urnas, tome a decisão sobre quem vai conduzir politicamente o nosso país. Então, a gente já teve agora um rompimento democrático quando se retira a presidenta Dilma legitimamente eleita e se implementa um programa que não passou pelo crivo das urnas porque se Temer tivesse anunciado na campanha gente, vou congelar os gastos por 20 anos, vou acabar com a aposentadoria, vou fazer uma reforma trabalhista que retira, que acaba com a CLT. Se ele tivesse colocado isso em campanha, eu duvido que o povo brasileiro votaria e elegeria ele. Então, primeiro que a gente tem que partir disso. Já tivemos um rompimento democrático no país. A gente precisa agora no ano de 2018 recuperar a nossa democracia e recuperar a nossa democracia é primeiro garantir que Lula seja candidato porque ele tem direito e todas as ações Operação Lava Jato, Operação Universidade, Operação Contra Lula, nenhuma delas tem seguido os princípios democráticos do Estado de Direito. Então, é uma fere com essas conduções coercitivas, com condenações sem provas, uma série de questionamentos da legitimidade inclusive desse processo. Enquanto não há prova ou não há condenação, a gente precisa garantir o direito de Lula ser candidato e que o povo decida. Que o povo decida se eles realmente acham que o povo tem a noção de que Lula é corrupto, que Lula é culpado, que Lula é condenado, o povo não vai votar em Lula, né? É o que eles estão com medo. Se eles acham que já fizeram mil horas de TV, mil horas de condenação, a condenação de Lula já foi feita pela mídia. A mídia já condenou Lula. Para a mídia, Lula já está preso, já é o maior corrupto do país e eles falaram isso o ano inteiro. Eles já fizeram uma campanha eleitoral contra Lula o ano inteiro. Qual é o medo? Por que agora não enfrenta as urnas, não enfrenta o povo brasileiro no voto? Então, essa é a nossa posição que Lula tem que ser candidato e que a sociedade precisa enfrentar Lula no voto e nas urnas. Com certeza, eu acho que foi uma das melhores entrevistas nossas aqui. Eu acho que sua trajetória política, a sua história política na UNE, no Levante, comprova muita coisa do que foi essa entrevista. Saiba que a Secretaria Nacional de Movimentos Populares, a Executiva Nacional do PT, está inteira à disposição do Levante, está inteira à disposição da UNE na sua trajetória. Muito obrigado de você ter vindo aqui e brigadão. Parabéns pela sua atuação e continue aí juntos na luta. Obrigada a você. E a gente tem essa aliança cotidiana na luta, na rua, em todos os espaços e estamos sempre à disposição para a Secretaria Nacional. Beleza. Obrigadão.